Tentativa de assassinato de presidente Donald Trump, detalhe por detalhe. É uma coisa assim, bizarra, quando a gente fala que as coisas que acontecem no Brasil acontecem nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. As semelhanças são assim de coisas que não dá para entender. Você teve a tentativa de assassinato do Bolsonaro, onde ele quase veio a morrer e venceu as eleições. Nós temos a tentativa de assassinato do presidente Donald Trump. Você sabe que tanto foi um milagre que o Bolsonaro está vivo hoje, também foi um milagre que o presidente Donald Trump está vivo hoje. E agora, certamente, irá ganhar essas eleições. Mas eu quero contar para você tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe, para você ter uma ideia. Então eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá uma força para a gente, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, e quer entender o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Esse momento é um momento muito sério. A política americana é uma política muito importante, porque influencia muito no nosso Brasil. Nós sabemos que o Lula, o Xandão, cagam de medo dessa eleição. Devem ter ficado triste com o resultado. Vamos falar que eles ficaram tristes, que a facada não funcionou. Eles vão ficar tristes porque o tiro também não funcionou. basicamente é isso. Porque a única chance que eles tinham de fazer o que eles tentaram fazer foi feita. Eles não terão mais outra chance como essa. Então vamos lá, para a gente entender aqui o que aconteceu. Vou tentar botar aqui ponto a ponto. Eu, infelizmente, estava a caminho do trabalho quando eu estava seguindo o presidente Donald Trump, nesse rally, eu estava escutando, e, de repente, os tiros aconteceram. Quando aconteceu aquilo, eu estava chegando no trabalho. Então, chegando ali, eu fiquei no estacionamento, parei o carro, fiquei ouvindo. Eu não tinha condições de entrar no trabalho sem saber que o presidente Donald Trump estava bem. Então, naquele momento, foi um momento de muita angústia, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. E algo que automaticamente veio à minha cabeça foi aquela mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Eu lembro que eu estava também no trabalho quando aquilo aconteceu com o Bolsonaro. E eu... Você não sabia. É um sentimento muito ruim. Porque você... O do Bolsonaro, na verdade, foi muito pior. Porque, no caso do Bolsonaro, ele foi levado ao hospital e tinha que passar por uma cirurgia. E a gente não tinha informação, ainda mais eu no trabalho, não conseguia trabalhar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma tristeza muito grande. Aqui no presidente Donald Trump, no momento, a tristeza, no mesmo nível, muita tristeza. E quando eu comecei a trabalhar, as pessoas chegaram no clube, várias pessoas chorando. Eu trabalho, se você não sabe, num clube de barcos. São pessoas muito ricas, empresários, bilionários. E eles têm seus iates. Então, eles estavam todos no iate. E quando receberam a informação, todos chegaram até a marina e vieram correndo. O que aconteceu? Tinha até pessoas chorando. Você vê que... Uma situação muito triste, cara. Mas eu, como eu estava no carro, eu esperei até ver a notícia. E quando o presidente Donald Trump, ele se levantou e fez assim, que ele está fight, fight, fight. Eu falei, ah... Só aquele... E pronto, né? Porque uma coisa inacreditável. Eu falava com as pessoas na live de ontem que seis meses atrás, o presidente Donald Trump, ele tinha 94 processos. 94 processos. Todo o sistema contra ele. E pouco a pouco, ele foi vencendo, vencendo, vencendo. Tanto é que dos 94 processos, hoje só tem um processo contra ele. Aquele de Nova York. E mesmo esse de Nova York, no dia 6 de setembro, pode ser que o juiz venha cancelar tudo aquilo. Se não cancelar, a sentença será no dia 18. Mas de 94, aonde ele estava perdendo para o Biden, as coisas estavam tudo horrível, para hoje. Ontem, no caso, onde o presidente Donald Trump já não tinha mais nenhum... Esses crimes contra ele. E o presidente Donald Trump, ele estava à frente do Biden. Quer dizer, uma reviravolta sensacional. E agora, com esse atentado à vida dele, 100% ele ganha essas eleições. We just won the election. Olha isso. We just won the election. Interessante você falar que we just won the election. E aí você vê várias pessoas, pessoal, que são, digamos assim, trumpistas, mas são aquelas pessoas que não gostariam de falar, que são Trumps, não gostariam de se revelar. Mas olha só, antes da gente entrar aqui nesse detalhe aqui, olha só, pessoal, quem é que agora oferece full support ao presidente Donald Trump? Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso. Elon Musk. I fully endorse president Donald Trump in hope for his rapid recovery. Cara, o Elon Musk agora está 100% em suporte para o presidente Donald Trump. Você sabe que ele sempre foi ali, conversou, conversou, mas nunca tinha se posicionado dessa forma. agora ele está 100% com o presidente Donald Trump. Só para lembrar vocês que o presidente Donald Trump já chegou. Olha só. Olha só. Depois de tudo isso, olha o presidente Donald Trump chegando em sua casa. Olha isso. Ele está descendo o seu avião e chegando em sua casa. Inacreditável. Graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus está tudo... Foi um susto. Mas, cara, eu sei que tem muitos de vocês aqui que seguem meu canal e por várias vezes vocês já me deixaram saber que vocês são ateus, vocês não acreditam em Deus, etc. mas eu vou dizer para você uma coisa. Aquilo ali é mão de Deus, tá? Eu sei que tem muitos de vocês que não acreditam em Deus e eu respeito sua opinião, mas eu acredito em Deus e não há outra explicação. Aqui eu quero mostrar para você um mapa. Olha aqui o mapa. Aqui você vê onde está o atirador. Mais ou menos 130 jardas. Aqui você tem... Pessoal, não sei se vocês entendem isso, mas, por exemplo, nós temos um sniper, supostamente, e você tem o contra-sniper. Fábio, o que é o contra-sniper? O contra-sniper são snipers que ficam procurando snipers. Então, eles são aqueles snipers que procuram snipers para derrubá-los, para bater os snipers. Então, você vê que os secret servers dos contra-sniper, eles estavam olhando naquela direção e eles, ainda que eles agiram muito rápido, não foi rápido o suficiente, porque o assassino, ele conseguiu mandar vários tiros. Então, o assassino, ele conseguiu ser mais rápido do que o contra-sniper. O contra-sniper, o trabalho dele é observar os tetos, observar as árvores, observar as torres, a mata, observar e encontrar os snipers que estão escondidos e abatê-los. E, nesse caso, eu não vejo eles conseguindo. Ou seja, eles demoraram muito para conseguir fazer isso. E aquela pergunta que nós temos, como é que pode, cara, num evento aqui, a 130 jardas, você tem ninguém ali em cima. Você vê que ali em cima, aqui você vê o contra-sniper, secret service, e duas pessoas. Tinha que ter, no mínimo, no mínimo, policiais, soldados, ali em cima também, dos outros prédios. No mínimo. E lembra você que o tipo de rifle que foi encontrado com o assassino era um tipo de... aquele como AR, né? Aqueles tipos AR. Cara, você sabe que eu tenho uma, eu deixei no Texas, porque ela não era uma arma liberada na Califórnia, então não pude trazer para a Califórnia. Mas você consegue acertar num alvo com 600 jardas. Você consegue atirar 600 jardas. E no alvo, uma pessoa que é muito boa de tiro, ela consegue pegar no alvo 600 jardas. A distância ali, alguns falam 300, outros falam 130 jardas. Quer dizer, pessoal, é muito perto para aquele tipo de arma. Não sabemos ainda o calibre da arma, já deve estar sabendo por esse momento, né? Mas eu não sei aqui dizer para você qual o calibre, mas certamente poderia ter acertado, né? E o que eles estão dizendo aqui, aí a gente tem que saber se isso é verdade, e pode ser que sim. Entenda aqui. Então, vamos dizer que isso aqui é a orelha do presidente Donald Trump. Então, o sniper, não era um sniper, né? Ele estava usando uma R15, uma R, não sabemos se é R15. Então, ele mirou aqui, no Trump, né? Então, está aqui. O que aconteceu? Na hora que o tiro veio, o tiro veio, você vê que na hora que ele veio, o Trump faz assim, ó, 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 ó. Ele olha. E na hora que o Trump olha para o lado, o tiro passa e pega na orelha dele. Então, você vê que aquilo ali é Deus, cara. É Deus. Porque aquela distância, com aquela arma, você não erra. E se essa pessoa realmente estava ali, obviamente, para fazer isso, ele não teria acordado hoje de manhã, tomado café, ah, sabe o quê? Eu vou ali fazer isso. Não. Foi algo pensado, algo premeditado. ele deve ter ido treinar por vários dias para ver como é que estava a ponteiria. Fez tudo direitinho para fazer isso. Na hora que ele jogou para pegar aqui, o presidente do Trump, você pode ver que ele vira. Ele olha. Na hora que ele olha, é onde que ia pegar aqui e na hora... Ó, ia pegar aqui. Na hora que ele vira, entendeu? Ele vai para o outro lado. É porque ele faz assim. No caso aqui, ele faz assim, né? Ele faz assim. O negócio ia pegar aqui, aí ele tira e pega na orelha dele, do outro lado. Então, é algo assim inacreditável, né? Você fica assim, ó. Aqui ia pegar aqui. Mas conforme ele faz assim, ó, pegou na orelha. E isso só pode ser Deus. Não tem outra explicação. Não tem outra. Triste que uma pessoa morreu na hora e duas outras pessoas ficaram feridas. mas vamos lá agora explicar para você aqui com mais detalhe o que aconteceu na hora que aconteceu. Vamos lá. Olha só isso aqui. Então, está aqui, ó. A tentativa de assassinato de Donald Trump. Relato impressionante, detalhes. O ex-presidente teve a poucos centímetros de ser assassinado diante do mundo antes de se levantar e fazer um apelo desafiador à América. Então, vamos ver. Vou mostrar as fotos. Está aqui, ó. Aqui o momento. Está vendo? Aqui o momento que ele vai, ele vira. E aqui o momento que ele já está baleado, né? Essa foto aqui é uma foto épica, né? Vai ficar na história essa foto. Uma foto de Deus. Uma foto que... Cara, essa foto aqui, para mim, quando eu olho, eu só vejo uma coisa. Deus existe. Deus existe. Então, está aqui, ó. Como aconteceu ali? Então, uma hora da tarde começa o... As pessoas chegarem quatro horas antes do show começar, né? Mas os fãs começaram a entrar a uma hora da tarde. A quatro... Esse aqui, desculpa. Esse quadro é do primeiro aqui. Aí aqui, a quatro e onze da tarde, que é uma hora começaram a chegar, a quatro e onze começa. Então, o former GOP Senate candidate, então, o candidato do Senado estava falando, e o presidente Donald Trump só chegou às seis e quinze. Então, Trump takes the stage and is shot moments after he begins speaking. Então, ele entrou no stage, né? Às seis e quinze, e momentos rápido, ele leva o tiro. Então, aqui você tem o contra-sniper, age muito rápido, como eu falei pra você. Eles agiram muito rápido, mas o rápido não é suficiente. Por exemplo, olha isso aqui. Take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Você vê a rapidez que ele atirou. Você vê que, claro que a arma vai mais rápido do que a velocidade do som, né? Então, o que acontece? O que acontece é que você vê que ele atira, mas o cara já tinha atirado. E ele deveria ter atirado antes do cara ter atirado, né? E existem relatos, eu tô tentando aqui, fala. E assistir e ouvir o comício, certo? Não podíamos vê-lo, mas podíamos ouvi-lo. Então, caminhamos, e provavelmente, cinco a sete minutos de Trump falando, estou estimando aqui, não tenho ideia, sabe? Mas notamos um cara rastejando, sabe? rastejando como um urso no telhado do prédio ao nosso lado, a cinquenta pés de distância de nós. Então, estamos lá parados e, sabe, estamos apontando, estamos apontando para o cara rastejando no telhado. E ele tinha uma arma, certo? Ele tinha um rifle. Nós podíamos vê-lo claramente com um rifle. Absolutamente. Estamos apontando para ele. A polícia está lá embaixo correndo pelo chão. Estamos dizendo, ei, cara, tem um homem no telhado com um rifle. E a polícia estava tipo, ah, o quê? Sabe? Como se eles não soubessem o que estava acontecendo. Sabe? Nós estávamos tipo, ei, bem aqui no telhado, podemos vê-lo daqui. Nós o vemos, sabe? Ele está se exibindo. E, de repente, eu estou pensando comigo mesmo e estou tipo, por que Trump ainda está falando? Por que eles não o tiraram do palco? Estou ali apontando para ele por, você sabe, dois, três minutos. O serviço secreto está nos observando do topo do celeiro. Estou apontando para aquele telhado apenas parado assim e, de repente, cinco tiros são disparados. Então, você tem certeza de que os tiros vieram daquele cara no telhado? 100%, 100%. E ele ficou lá em cima por alguns minutos? Ele ficou lá em cima por alguns minutos? Absolutamente. Pelo menos três a quatro minutos. E você estava avisando a polícia e o serviço secreto? Estávamos falando com a polícia, estávamos apontando para ele para o serviço secreto do celeiro. Eles estavam nos observando quando estávamos perto da árvore. Eles podiam ver binóculos? Eles podiam vê-lo? Provavelmente não, porque o telhado ele estava atrás de onde eles podiam ver. Mas por que não há serviço secreto em todos esses telhados aqui? Quero dizer, este não é um lugar grande. Você viu, quero dizer, obviamente todos quando os tiros começaram todos ficaram muito apavorados. Você viu o que aconteceu com ele? Mas para ele, ele estava morto, ele estava morto e acabou. Então você vê, pessoal, isso aqui é da BBC News, eu só fiz a tradução da inteligência artificial para traduzir para português. Mas, Fábio, mas esse cara é confiável? É o BBC News, a grande mídia. E a grande mídia, o cara falando que ele apontou para os policiais o que estava acontecendo. E os policiais como que o ignoraram, como se ele fosse um louco ou alguma coisa assim. Então ele estava falando, ele estava aqui, ele apontava que tinha um cara no teto para que os contra-snipers pudessem vê-lo. Mas pelo que parece, não aconteceu nada. Então esse que é o problema. E aí você vê o que aconteceu, eu vou botar um anjo de foto, o presidente tinha começado aqui o evento. Aqui foi o momento que eu falei para você que ele vira e o milagre acontece. quando ele faz assim, o tiro veio, aí ele faz assim, ele vai em direção ao tiro. Alguma coisa, você sabe que é Deus, né? Quer dizer, Deus fez ele olhar. Se ele não tiver, o tiro ia vir assim, ia pegar aqui. Mas conforme ele fez assim, entendeu? O tiro, ele tirou da cabeça dele. Então foi uma coisa assim, meio a... Assim, um milagre, cara. Milagre. É o que muitas pessoas dizem. Ou porque o cara mesmo errou. Mas, cara, isso é a mão de Deus. Para o cara conseguir errar uma coisa assim, inacreditável, né? Uma coisa inacreditável. Então acho que... Cara, inacreditável. Mas aqui está o momento que ele... Você vê que ele vira assim, na hora que o negócio está aqui, ele vira e aí ele sente alguma coisa que pegou nele. e aí é onde os agentes vêm, abraçam ele e todos protegem. Aqui, ó. Começaram a... Foram para cima dele. Aqui está ele. Aí ele sai, levanta a mão e ele fala fight, 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 fight. E aí a mídia brasileira diz que ele caiu no chão. A mídia brasileira rapidamente querendo falar que ele é um Biden que caiu no chão, etc e tal. Então aqui você vê o presidente Trump no momento que saiu o tiro, que você vê muito sangue, né? Que acertou na olhada dele. Aí o policial subiu ali para se proteger. Aqui você vê ele se levantando agora com a camisa toda claramente ali. Esse aqui foi um doutor que estava junto lá na hora e ele tentou ajudar uma outra pessoa que também estava ferida. O desespero total das pessoas querendo se abraçar. Esse aqui foi aquele momento que eu mostrei para vocês, que eles agiram muito rápido. Está vendo? é o contra, no caso, é o contra-sniper, né? Esses caras, por exemplo, eles têm que o binóculo, eles têm que ficar observando onde está e aqui está ele. Esse aqui foi o cara que neutralizou o bandido. Se o bandido tivesse uma arma como essa aqui, o Trump estaria morto, né? Aí a pessoa foi morta, a gente pode ficar mostrando essas coisas. Aí está o presidente Donald Trump, ele fala fight, 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 fight. Você vê, ó, um milagre aqui, um milagre, um milagre mesmo, não te pego. Então aqui eles entraram, aí, ajudando um ao outro. O helicóptero, ele voa para saber depois que o presidente Donald Trump já tinha saído, estava tudo certo. O Biden, ele veio em público e ele falou mais ou menos uns dois minutos, né? Você sabe que o Biden agora, ele só pode fazer coisas antes das oito, depois das oito ele não pode fazer mais nada. Então ele disse, ele falou um pouco, ele falou direitinho, falou tudo o que deveria ter falado, tudo o que o book diz para você falar, né? Ele disse que não tinha muita informação ainda, que ele iria falar com o presidente Donald Trump, depois ia falar conosco, com o povo, no caso, né? E aí, vamos ver o que mais que tem. O Biden falando. Aí o presidente falou, né? Eu quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e todos vocês, todos os policiais que responderam rapidamente contra o atirador em Pensilvânia. E mais importante, eu quero estender a minha condolocência para a família das pessoas que morreram ali no Raleigh, né? E a família também das pessoas que ficaram feridas. Então, é uma coisa assim muito triste, pessoal. A polícia ainda, aqui foi aquele vídeo que eu mostrei o presidente Donald Trump chegando e aí acabou. É uma coisa assim inacreditável, 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 mas nós iremos vencer essa batalha. E aquela coisa, a única forma que eu vejo que o Trump perderia essa batalha, é aquela coisa, não tem mais como o presidente Donald Trump perder. E a única forma é tentar fazer isso. Agora, eles tinham duas chances, ou tirar o Trump ou errar. É aquela coisa que a esquerda falou no Brasil, nós erramos a facada. Porque o erro da facada foi a popularidade do Bolsonaro crescer cada vez mais e muitos acreditam que até ele ganhou exatamente por causa da facada. E aqui, ainda que eu acreditava que o Trump iria ganhar de qualquer jeito, com agora esse atentado, ele vai ganhar certamente. Agora, acredito eu, que chegando segunda-feira agora ou terça, quando saem as próximas pesquisas, ele estará lá na frente das pesquisas. Porque não tem mais como ele perder essas eleições. E eu acho, honestamente falando para vocês, eles só tinham uma chance de fazer o que eles tentaram fazer. e como falharam agora, não terão outra chance. Não terão outra chance. O sistema, claramente que o sistema vai dizer que é um lobo solitário, o sistema vai dizer que era um outro abelio bispo, vai inventar outra coisa, era um cara sozinho, já sabem quem é ele, é um cara branquinho daqui, já tem o nome dele, já começa a investigar agora, saber quem ele é, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Eu acho que a situação muito triste nos Estados Unidos e hoje, às 15 horas, a nossa live, a nossa live principal, que é lá no outro canal, às 15 horas, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Falaremos mais sobre isso, aonde você vai poder entender cada vez mais do que realmente aconteceu. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso e ali eu posso responder suas perguntas, a gente pode levar cancionamentos, por exemplo, várias pessoas falam sobre o FBI, a CIA, os agentes secretos, vocês confiam neles, porra, ninguém mais confia nesse pessoal, entendeu? É que agora o FBI vai fazer investigação, claro, como é um crime federal, a polícia federal tem que fazer isso, mas é difícil de confiar nessas coisas. mas é isso aí galera, voltamos às 15 horas para falar de mais do que está acontecendo nos Estados Unidos sobre a tentativa do assassinato do presidente Donald Trump, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, vejo vocês às 15 horas no nosso outro canal, Fábio Tom. Tchau, tchau. Um abraço.